E um pouco mais para o norte, onde estavam os homens do William Wallace. Então aqui a gente está chegando em Sterling. Ela tem o mesmo formato de Edimburgo, só que ela é bem menorzinha. É importante, tem uma ótima universidade. Tem a parte medieval, que não está tão preservada quanto Edimburgo. E a parte renascentista também, igual a parte nova. Essa é a ladeira que nos leva em direção ao castelo. Isso aqui, na verdade, é uma parte do vulcão, que ficou protegida pela própria lava que fica exposta. Vou explicar mais amanhã na altura a pé, para ser mais fácil, o pé. Ali na frente era uma igreja, bem antiga, datando do mesmo tempo do castelo, século XVI. O James VI foi batizado aqui. E ali é o monumento William Wallace. O lugar aonde iniciou-se a independência da Escócia. A Escócia estava sendo dominada pela Inglaterra. E o William Wallace iniciou esse processo de independência. Quem já viu o filme Coração Valente sabe do que eu estou falando. E este é o grande Robert de Bruce. O Unicórnio é o animal oficial daqui da Escócia. É o castelo dos estúdios. Isso aqui, esses buracos, são realmente projetos verdadeiros na tentativa de destruição do castelo para poder invadir. É o castelo original, o que havia dessa banho bela que havia aqui, que se utilizava subir, abrir e fechar o portal, que é essa ponte justamente de entrada, no castelo medieval. Aqui do outro lado, dos dois lados. É onde circulavam os membros da nobreza e os serviçais. A cozinha fica para lá, vai ser a última coisa que a gente vai visitar, é a parte mais legal do castelo. Mas tudo é muito legal. Aqui foi investido muito dinheiro pela Escócia para recriar o interior e tudo como era originalmente. Parece simples, mas é medieval. Às vezes a gente fica pensando nos castelos franceses, com aquele luxo e tal. Estes aqui são grandes fortalezas, com paredes muito espessas e maior simplicidade possível. Porque, na verdade, eles tinham que estar sempre se movendo. A gente vai falar mais disso lá dentro. Este aqui é o Palácio Real. A entrada é por ali, a gente vai ali agora. Esta parede está completamente diferente do que era originalmente, mas lá dentro eu vou mostrar como ela era originalmente. Isto aqui, na verdade, é a base, por assim dizer. Em cima dela vai haver todo um trabalho de decoração que está recriado lá dentro. Isto aqui é o grande salão. A gente já vai entrar lá depois. Esta cor amarela sem graça, na verdade, foi muita pesquisa que foi feita. E se descobriu que os James escolheram esta cor para representar justamente os Stuarts. E somente os reis mais poderosos tinham o direito de pintar uma das partes do seu castelo da sua cor preferida. Assim, quando você vinha de longe, você sabia que lá era a casa dos Stuarts. Os instrumentos da época, os instrumentos tocados pelos menestrés, pela própria rainha, que adorava tocar, às vezes, a sua harpa. E aqui era o dia a dia, mais ou menos em período de paz. Reparem, a vida começava às 5 da manhã. Não havia eletricidade. O galo canta, a vida começa por aqui. Aqui são os tecidos das roupas dos nobres. Aqui a gente está vendo a roupa dos tecidos. Cada tipo de tecido nobre. Sai de usar o algodão, coisa básica. Na verdade, esses tecidos nobres que não proviam daqui, mas que proviam praticamente da pele. O café de pavinha de Gênova. Esse aqui, dourado, que não está mais aqui, de Toledo. Então, aí vocês veem de onde vinham os tecidos de luxo. As capas de roupa que eles tinham que usar. Olha só, o James Quinta e a esposa, a Mary de Guise, era uma francesa. A primeira capa, com um camisolão. Depois, o rei, com essas botas. A rainha, corcete, corcelete, não é corcete? E aí, aqui, olha, o rei recebeu essa parte, ela é na água. Por fim, a parte de cima, o vestido de baixo. A outra capa, ele também. Então, olha só, e por fim, o último, é o que troca por cima, a parte das joias e tudo mais. Aqui você vê a viridade do rei. Sempre o rei tinha que fazer muitos filhos. A gente tem que fazer muitos filhos, uma descendência. Olha só. Como se fosse um... Um escola, era como se fosse um... Ah, e um instrutor. Aqui a gente passou, ali havia um jardim estilo francês, como esses que a gente conhece na França. É que só está realmente a estrutura, a base. Ali havia um arbusto, tudo que a gente imagina. Ou seja, a geometria já está lá. Aqui havia um grande bosque, onde os serviçais traziam animais para que o rei pudesse caçar. Porque era muito perigoso que o rei se afastasse muito. Então, em períodos de paz, que durava muito pouco tempo, o rei descia, ia caçar ali e tal. E voltava para o seu castelo. Em períodos de guerra, em períodos de conflito, ele ficava aqui, nessa fortaleza. E eram pequenos os jardins, por isso que era necessário todo esse espaço aqui embaixo para eles. Olha lá as vacas peludas das Highlands. Tem algumas vacas ali embaixo. Esse varando, chamado a Varanda das Princesas, que dizem que elas ficavam aqui sonhando, às vezes, com a liberdade, a chegada do príncipe. O leão representando a monarquia, segurando o seto, a espada e a coroa, que são as joias da coroa, que estão expostas no castelo de Edimburgo. Ele está como se fosse sentado, poderia ter sido a ideia da pedra do destino, mas naquela época, realmente, não estava mais se usando. O Edimburgo não sempre está acorrentado, porque assim ele está sob controle, não está fora. E aqui embaixo, Santo André, o patroel da Escócia, está representado nesse brasão imenso. A bandeira da Escócia ali e a monarquia, ou seja, a monarquia escocesa, a pura. Repare o tamanho da exaleração do original. Se descobriu que haviam dois tétulos assim, o rei tinha o seu e a rainha também. Eles recriaram um. E nesses medalhões estão representados todas as pessoas que colocam a menção importantes para o rei. E Mary de Guiz, a esposa, a anseza. Mary de Guiz foi quem ganhou esse castelo. O bobo da corte, ele considerava importantíssimo. Ele fazia ele rir e relaxar e se descontrair. Era muito importante para ele. A rir. Aquele bebê todo enrolado, que parece um cordão umbilical, representa a certilidade. A importância do rei deixar descendentes. Reporte com a França. A própria esposa dele era francesa. Reparem mais uma vez o trabalho do teto, de ser pintado a mão, cada detalhe. E o brasão ali, mais uma vez. A mesma coisa, né? O leão representando a monarquia, o unicórnio, as flores, o cardo em volta. Aquele arbusto que a gente viu, pois elas estão ali. Santo André, o padroeiro, tudo mais que mencionei. O unicórnio mais uma vez representado aqui. O cardo. O que é o dinheiro? Não, se você se torna com as flores, você só aplica o todo o garmento. Se alguém adorasse o seu estado social, eles simplesmente aplica as flores, porque custa muito dinheiro. Você vê que não está no instante, João. Vale, é. Você pode... Por favor, eu estou muito pouco. O mais importante é que nós recebemos os próximos, os mais altos escalões. Aqui, digamos, é o médio, essa é o trono dela, onde aparece uma pessoa de médio escalão. Você sabe que aqui havia dois sete de tapeçarias, por isso que a gente está vendo. Eles recriaram um sete de tapeçarias, basado em um pedacinho original que eles encontravam. Eles recriaram telares, como eram os telas originais. Dentro desse castelo, eles refizeram tudo isso aqui como era feito antigamente. Reparem que se trata da história do unicórnio, mas é uma metáfora. Porque, na verdade, um sete de tapeçarias valia mais do que um pequeno castelo ou um barco de guerra, para vocês termina. Depois, eles juntaram todos os pedaços e recriaram. Aqui, onde ela já andava, o espaço dela é uma estrivada, onde ela receberia as pessoas de menor escalão, por assim dizer. A arca representa a França. O unicórnio representa a Escócia, a união da França com a Escócia quando se for no casamento. O teto, ele não é o mais original, em Andiburgo sim, ele é original de 1503. Isso aqui é uma reconstrução desse teto, em estilo hammer bin, hammer matel bin, tacos de madeira. Reparem, não há prévios, só os pinos que encaixam um bloco de madeira no outro, tudo sendo segurado por essas bases. E reparem que se parece um barco de cabeça para baixo, é porque, na verdade, os únicos que sabiam construir grandes estruturas como essa, que fossem resistentes e impermeáveis, eram os homens que construíam barcos na época. Então, eles eram os contratados para fazerem os tentos, aqui nos castelos. Então, eles usavam o conhecimento deles. Era um barco. Fazer um barco. O ospo é alegre, bem, né? Ele tem que ficar mais curto, pô. Vamos começar. E agora o que gostaria da presença do povo da povo da povo? É isso mesmo, é isso mesmo. Os porpos, como era muito barriga para se encher, e já iam fazendo vários coisas ao mesmo tempo, peixe defumado, sopa, carne que ia se assando, tantas coisas mais. Reparem também que a maioria dos que trabalhavam aqui eram homens, e a cidade de um lado, não vieram na cozinha, é algo bem contemporâneo, porque, na verdade, antigamente era bem ao contrário, era um trabalho muito pesado, pareia cor do terno, que era fumaça mesmo, era bem complicado, então as mulheres não aguentavam, poucas trabalharam, fazendo uma coisa mais leve. Mas essa parte mais complexa era homens, mulheres não aguentariam isso. Aproveitam para reparar um pouco na produção local, não mudou muito. Fito do mar, peixes, carnes, tipo de carnes, fazer a mesma coisa que estamos tendo hoje hoje em dia, com muitas nozes, batatas, cenoura, batata barota, tudo isso tudo, isso que tem hoje. É o mesmo menor, é o Escócio, é fácil. Pode. É o mesmo menor, 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 e vamos fazer a mesma coisa que nós vamos fazer gelatina, o que é ótimo. Sim, sim, tem a geleia de mocotó, você desperdiçava antigamente. Aqui é a padaria Como vocês estão vendo E também o lugar nos fazia a cerveja É que o chão já não é mais original Mas nesse lugar aqui Havia uma continuação Ela foi cortada Antigamente se fazia a sua própria cerveja A cerveja dos artesanais E era mais seguro você beber cerveja do que água As águas eram contaminadas Eles davam cerveja para bebês Perem crianças Era mais seguro naquela época Também você vivia até os 20 anos Então pessoal Esse foi o nosso dia E a nossa visita aqui no castelo de Staglin Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não esquece do joinha Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Assim eles ficam conhecendo os lugares lindos Aqui da Escócia Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau